A parte da moto É agora, mano Oh my god Nossa, isso aqui era hype pra caralho Já era, já era, subiu Subiu na motoca Let's go Ride the hell high Let's go Caralho, tem ragdoll, mano What the fuck Tem ragdoll Cara, caramba Tu viu? Que que falou? Não, atrás não, cagou totalmente a fumaça uma hora Cagou, mas ele falou alguma coisa Sobe um health aí, velho É verdade, o health vai ser bem necessário daqui a pouco Done Que que mais? There you go Caralho, caralho Gastou tudo no case Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer Tá Caralho 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 Cara, que jogo é esse, mano? Tem que ultupar no máximo a vida no começo, mano Que que é isso? Que merda é essa, cara? Eu matei o boss do tutorial Caralho Já ultupou a vida máxima, velho Cara, o que que é isso? Gente, deixa o like Meu Deus, cara E ficamos por aqui Mano, que jogo foda Caralho, cara Impressionante Nome do episódio? O que tu acha? Putz, é... Perdemos o save? Hum... Hum...